Para outras terras, eu achei magnífico. Parabéns, não sabia que estava na apresentação. Que bacana, obrigado. É um prazer para a gente também poder levar o Brasil para a Holanda e para o resto do mundo. Então, é um projeto super bacana que a gente pensou várias formas de fazer o lançamento e para a gente, especificamente, através das redes sociais. Bom, muito legal. A gente faz o atendimento ao cliente pelas redes sociais, a gente trabalha a marca, ativa a marca, via social, mas a gente vem tentando, ao longo dos anos, e principalmente nos últimos dois anos, também ter um retorno, uma conversão disso. Então, desenvolvendo, testando diferentes níveis de campanhas para vender passagem, que, afinal, estamos aqui para isso. A gente segue seis rápidas leis do social commerce. Em todas as campanhas que a gente vem a pensar em como social commerce, a gente tenta seguir essas seis regrinhas. Primeiro, efeito cascata. Então, gostou, você vai compartilhar, você vai falar, você vai divulgar e vai contar para os seus amigos. Um vai para o outro, boca a boca. Segundo, baixo custo. Justamente por ser o boca a boca, um compartilhando para o outro, um falando, a mídia conquistada é muito maior do que a mídia paga. Então, a gente começa uma campanha com um pouco de mídia paga e depois ela pega sozinha e vai. Terceiro, segmentação. É tão bacana de hoje em dia, de todas as redes sociais, de tudo que a gente deixa, que a gente compartilha, o que a gente faz, é que é possível saber exatamente que tipo de viagem você quer, qual é o seu perfil, e daí eu trago uma resposta específica para você. Segmentar muito e trazer uma oferta, uma promoção específica para você. Tem que ser muito rápido. Então, tem que começar e tem que viralizar logo e já tem que ser um sucesso rápido. E justamente por ser rápido, vai ser difícil de copiar. A nossa concorrência não vai ter nem tempo de saber que está rolando a promoção e daí vir e tentar se equiparar. E a gente quer manter, se o cliente foi impactado pela campanha dentro de alguma rede social específica, a gente quer mantê-lo dentro desse ambiente específico da rede social. Baseado nessas seis leis, quais são as nossas respostas? Como é que a gente retorna com relação a isso? Customização, campanha especificamente no social commerce, trabalhar os nossos produtos e serviços com foco no social commerce também e trazer aquele primeiro pilar que eu falei do atendimento para também converter em compra. Customizado é aquilo que eu falei agora há pouco. Com todas as ferramentas, com tudo que é possível da gente identificar e clusterizar o cliente. e daí analisar e oferecer campanhas específicas. Podem ser de duas formas que a gente acaba verificando isso. Vou trazer alguns exemplos. Ou a gente detecta, pelas nossas redes sociais, algum grupo específico, alguma necessidade específica, algum momento específico, e daí internamente a gente discute com os outros equipamentos de precificação, de malha, para a gente ver qual promoção oferecer, ou o contrário, são esses outros, a gente detecta quais rotas, se, por exemplo, um Brasília, Moscou, ou um Porto Alegre, Londres, quais dessas a gente precisa trabalhar, e daí a gente vai segmentar de forma, e vai customizar a campanha para o público específico. Então, são alguns exemplos do que a gente acaba fazendo. Casais de namorados que querem ir para destinos românticos. Viagem em família. Público que viaja não de classe econômica, que vai de férias, mas que compra uma classe executiva. Atingir com retargeting. Pessoal que já teve no nosso site, mas não converteu, então a gente pega de novo nas redes sociais. Ou então o momento, na época da Copa do Mundo, foi um ano muito atípico, os brasileiros não viajaram para o exterior, com medo do caos aéreo e queriam ficar aqui para os jogos. Então, utilizar esse momento dos países que estavam todos aqui para vender. E aqui a gente se diverte, porque são pequenas campanhas para público muito segmentado, e análise, e aí a gente faz uma atrás da outra, sem parar. Social commerce é campanha... Eu trouxe dois exemplos de campanha, especificamente social commerce. Um é uma promoção cocriada, onde a gente convida o público, que está nas nossas redes sociais, os consumidores, a se envolver no processo de vendas. Então, num primeiro momento, vou falar um pouquinho da mecânica, como funciona. A gente convida, através das redes sociais, para virem para o nosso ambiente, e a gente oferece uma lista de destinos, e pede simplesmente qual é o mais desejado para você. Uma vez que a gente fecha essa votação e pega o destino mais desejado, a gente coloca um preço máximo, preço mínimo, e pede para as pessoas que participarem, compartilharem, chamarem para várias outras pessoas, porque quanto mais gente participar e clicar, o preço vai baixando. Tem uma matemática por trás que vai baixando o preço da tarifa. E, durante um período, daí quando termina essa parte, essas pessoas todas que participaram, a gente oferece a tarifa nesse preço promocional, que elas mesmas baixaram. Então, é convidar para eles influenciarem, tanto no destino, quanto no preço da campanha. Trazer algum número para vocês. Quando a gente faz essas campanhas, onde a gente convida para eles desenvolverem, os fãs desenvolverem conosco as campanhas, a gente vê um aumento de 700% nas vendas, por estarem todos juntos. E é praticamente mídia conquistada, não é paga nada, porque um traz o outro. E esse segundo exemplo que eu trouxe é uma campanha do Packing Go, porque ela começou como social, e o interessante dela, porque é uma campanha muito diferente dessa anterior, onde a gente trabalha muito específico o destino escolhido, nessa não, muitos destinos, um período longo de viagem, ou seja, é uma campanha que a gente espera que as pessoas planejem as suas férias. Claro que a gente está aqui no Brasil, férias na Europa ou férias na Ásia, precisa de um planejamento, porque você não acorda com o desejo de ir para Amsterdã amanhã. Então, é uma campanha longa. Então, essa campanha que começou como essência, como social, ela foi a cada edição que a gente faz essa campanha crescendo tanto e a gente foi se testando. E se a gente sair do ambiente social e for para um e-mailing? E se começar no search? E se display? E hoje ela é a grande campanha que a gente faz. Mas, como a essência dela é essa do social, eu trouxe esse último videozinho que eu apresento para vocês, meu tempo está corrido agora, mas para mostrar a essência dessa campanha e como a gente ainda mantém. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É a nossa campanha de social commerce que mais deu certo e que agora se tornou a campanha que acontece duas vezes por ano, especificamente. Pensar o social commerce dentro dos nossos produtos e serviços, isso, como eu falei, já há cinco anos é parte intrínseca da nossa estratégia e tudo que a gente lança a gente pensa em como a gente pode utilizar nas redes sociais e converter em vendas. Então, por exemplo, a gente refez todo o site com esse mindset, pensando em como torná-lo cada vez mais tudo do site compartilhável, inclusive trazendo a funcionalidade de atendimento do Facebook para dentro do nosso site. Ou então criar outros produtos e serviços, por exemplo, o nosso game, o Aviation Empire, que é um game no qual você constrói uma companhia aérea, então você precisa comprar avião, abrir rota, negociar com aeroportos, em todos os momentos do jogo. Então, se você está com IP aqui no Brasil, se você está indo de São Paulo, virtualmente, brincando, e de São Paulo para Londres, vai ser apresentado ali a oferta que a gente tem no momento. Então, trazer o social commerce para dentro de todos os games que a gente faz, ou de apps de serviço também que a gente oferece. Esse, o Dreamcatcher, é um agregador, então a gente pega como um guia de destinos expandido, porque ele agrega informação do Advisor, do Time Out, de vários outros parceiros. Então, para te ajudar nesse momento de decisão, para onde eu vou, qual vai ser a temperatura, e também aqui tudo compartilhado e já te dando, muito fácil, em um clique você compra. Voltando àquele ponto do atendimento, então a gente faz todo o atendimento, mas como converter isso em vendas também dentro do ambiente social, porque o que a nossa preocupação é não tirar, não criar um novo pilar. Então a gente vem desenvolvendo também ferramentas de social payments, então, porque antigamente, essas são só algumas telas de como é que funciona, antigamente o cliente entrava e pedia informação, ah, eu gostaria de uma passagem para Londres. O nosso que pedia atendimento pedia para o cliente ir para o nosso site, comprar ou ligar para o call center. Nosso interesse é não, fica dentro do mesmo ambiente e você já pode realizar a sua compra. E a gente tem até esse, é sensacional, um arroba KLM Fairs, basta você colocar aeroporto de origem, de onde você quer partir, para onde você vai e quando você quer, e automaticamente a gente já te responde em reais, com a melhor tarifa que a gente tem. Então, pensar o atendimento também, em desenvolver funcionalidades para que possa efetivar a compra dentro do próprio ambiente onde a gente está conversando. Esses são alguns exemplos que eu quis dividir com vocês. A gente está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português ou em vários outros idiomas que vocês quiserem. E a gente espera tê-los a bordo nos próximos voos, nas próximas férias. Obrigado.